Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo novo aqui no canal de Daniela Souza Peixe. Vim aqui hoje trazer essas lindas carpas que chegaram pra gente, tá bom? Elas estão disponíveis, tá? Se alguém quiser adquirir, é só ligar para 014-997-868-426, falar com Daniela Souza Peixe. Sou daqui da região de Marília, São Paulo, tá bom pessoal? Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações que eu postar no meu canal, tá bom pessoal? Fiquem atentos que sempre tem vídeo novo pra vocês no canal, tá bom? Alguns inscritos aí pedindo carpas novas pra gente, a gente trouxe, tá bom? Essas lindas carpas, ó. Show de bola essa carpa, pessoal. Show de bola mesmo. Tô encantada com essas carpas, pessoal, tá bom? Quero agradecer aí quem tá me acompanhando no meu canal, tá bom? Quem vai lá no meu cantinho, tá? Muita gratidão aí, pessoal, que me ajudou, tá bom? Na monetização do meu canal. Só tenho que agradecer mesmo, tá? Que Deus abençoe a vocês aí, tá? E é isso aí, pessoal. Aí eu tenho minhas redes sociais, que é Daniela Souza, que é meu Facebook. Tenho meu Instagram, que é Daniela do SF, tá pessoal? Tenho, aí eu posto sempre no meu Story também, sempre tô postando, tá? Sempre lá tem novidades pra vocês, tá bom? Aí eu tenho minhas contas de apoio, mas essas contas de apoio é só pra mim inscrever. Não é pra vocês se inscreverem nessas contas de apoio. É pra vocês inscreverem no canal Daniela Souza Peixe, tá bom, pessoal? Aí eu queria pedir pra vocês também, pessoal, que tem as propagandas dos vídeos, tá? Queria pedir pra vocês não pular as propagandas, tá bom? Quando tiver passando as propagandas, não pula não o que a gente, né? Pra gente, né? Aí eu queria pedir pra vocês não pularem, tá? Queria propaganda, né? A gente não assiste novela lá, não tem propaganda? No canal também tem propagandas e eu queria pedir pra vocês não pularem não, tá bom? E é isso aí, isso aí é o vídeo de hoje aqui do meu canal, tá bom? Eu vou largar aí vocês que estão vendo essas lindas carpa aí, ó Essas novidades aí que a gente trouxe pra vocês, tá? Os nossos inscritos aí pediu no canal Daniela Souza Peixe, tá bom? Eu sou daqui da região de Marília, São Paulo, tá bom, pessoal? Mais uma vez falando pra vocês aí, quem não é inscrito no canal, tá? Se inscreva, ativa o sininho, compartilha, tá, pessoal? Fica aí, insisto o vídeo até o final pra vocês ver as novidades, ver os peixes, tá? A gente tem ração, a gente tem bombinho, a gente tem aquário, tá, pessoal? Eu trabalho com peixe ornamental, eu e meu esposo, José Carlos, tá? A gente trabalha com peixe ornamental, tá bom? Então, fica aí, pessoal, esse vídeo aí pra vocês hoje, espero que vocês gostem, tá? Quem for ver esse vídeo agora à tarde, uma boa tarde Quem for ver esse vídeo à noite, uma boa noite Quem for ver amanhã cedo, um bom dia, tá bom? É isso aí, pessoal, tá bom? Olha que carpa maravilhosa, top, pessoal Lindo mesmo, mão de uma aquária aí na aquária de vocês Põe a no lava de vocês, vocês vão amar Lembrando, pessoal, que dê uma boa ração com seus peixes Sempre quando eu falo aí nos vídeos aí, ó Dê uma boa ração de... Que é a polinutra, pessoal, tá bom? Essa ração é top mesmo pra carpa de vocês aí Super recomendo pra vocês, tá bom? Então, eu vou... Então, eu vou... Então, eu vou... Então, eu vou...